Boa! Podemos mudar? Boa! 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 Você pode sentar aqui. O dom é que é que é isso, moleque. O dom é que é o médico. Por favor, vamos lá. Boa! Vem! Vem! Já vai tentar tebrar. Isso que é foda. Já vai tentar tebrar. Isso que é foda. Tem que ter passado a bola. O cara pegou O cara pegou O cara pegou O cara pegou Achei! Asi. Vota, vota! Vem! Vota, vota! Vota na porta, vai vir! Vai vir! Vai! 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 É na frente, ó! Boa! Ai vai, ai vai! Olha que eu quero! Boa! 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 Boa calão! Boa calão! Boa! 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 Vai vai vai! Vai vai! Vai vai! Eu tenho que comer! Tem que comer ué! Calma! Vai! Vai! Você tem que ter filho mancarela! Newieu! Vai! Cadê? 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 Vamos lá, vamos lá Ok? Hoje em si... Hoje em si... A gente chega batendo o Joãozinho, né? O Joãozinho bateu, velho. São Guilherme já querido. Calma, 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 calma. Copa V свой smith. Bola! 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 Olha aqui, essa porra! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Toma! Toma! O Edson vai botar a bola onde vai colocar o Guilherme O Guilherme toca a banha do Papai do Edson Saiu o gol Segundo o gol O Edson vai botar a bola onde vai colocar o Guilherme O Esporte do Campoão O Edson vai botar a bola onde vai colocar o Guilherme Ateja em força O Edson vai botar a bola onde vai colocar o Guilherme O Esporte do Campoão Desceu o Edson na pela direita Arrançou o Edson vai fazer o lançamento de Copacá O Esporta de qualquer maneira O Esporte do Campoão 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 O Esporte do Campo